Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR. Com a geração de 67 mil vagas formais de trabalho, o Brasil fechou o primeiro semestre com o melhor resultado em 3 anos. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo as políticas que tiveram impacto direto na vida do trabalhador, como por exemplo a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista que foi consolidada em 3 eixos. Consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho. Um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o terceiro mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros seis meses de 2017 já apresentou números positivos, em quatro meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. Um sistema eletrônico para acompanhar as ações de combate ao Aedes aegypti aponta que mais de mil focos foram eliminados em prédios públicos nos últimos seis meses. O monitoramento é uma arma importante para acabar com o mosquito, que transmite várias doenças. Há seis meses, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos prédios do governo federal passa pela palma da mão. Um aplicativo para celular permite a identificação da larva e o registro das ações tomadas para evitar a multiplicação do mosquito. O acompanhamento online das ocorrências torna o combate ao transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus mais ágil. Desde que o sistema entrou no ar, foram registrados cerca de 1.500 focos do Aedes aegypti em 104 mil vistorias. Um em cada três focos do mosquito estava no entorno dos prédios. E a medida mais comum tomada para eliminar a larva foi adequar os recipientes com água. Ao todo, 1.083 unidades foram checadas entre ministérios, empresas públicas e prédios estaduais e municipais. Com o sistema isso acontece de maneira online. Então no momento em que o foco é registrado, ele já te permite a consolidação dessas informações e uma tomada de decisão em relação àquele problema. O Brasil sabe receber bem os turistas que passam por aqui. Um levantamento do Ministério do Turismo avaliou setores como gastronomia, aeroportos e alojamentos. Dos 16 itens, 15 tiveram mais de 72% de aprovação. Na parede deste hostel no Rio de Janeiro, as boas-vindas para gente de todo canto do mundo. A vista privilegiada é apenas um dos motivos que atrai os gringos à cidade maravilhosa. Andrés veio da Colômbia para curtir o carnaval, mas gostou tanto da cidade que já estamos em julho e ele ainda não conseguiu voltar para casa. Ele conta que ficou encantado com a alegria do Carioca e aprovou a hospitalidade com que foi recebido. É hermoso, é um lugar incrível. E, a parte disso, lugares como este, o Hostal, o Hostel Bar, captura muito bem o seu público. A gerente do Hostel diz que recebe estrangeiros o ano inteiro e que, no verão, o número chega a 70% dos hóspedes. Segundo ela, é importante estar bem preparado para atender este público. Nós temos os nossos canais de busca, os canais que o pessoal procura em Hostel, procura hotéis. E é aquela coisa, no site a gente sempre coloca as fotos, as melhores fotos, colocamos promoções, que isso também interessa muito o pessoal, o público. A satisfação dos hóspedes de Itaís confirma os dados da pesquisa do governo federal sobre o turismo internacional no Brasil no ano passado. 37 mil estrangeiros responderam sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços, como hospitalidade, aeroportos e segurança. 15 dos 16 itens avaliados tiveram mais de 72% de aprovação. A hospitalidade brasileira e os alojamentos do país foram os itens mais bem avaliados pelos estrangeiros, com 98% e 95% de aprovação. O sol e a praia continuam sendo os principais atrativos do turismo de lazer. O Ministério do Turismo tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec, tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. A pesquisa também mostrou que 95% dos estrangeiros querem voltar ao país. É o caso desta polonesa, que aproveitou as férias para conhecer o Rio, Manaus e Salvador. Ela diz que está impressionada com as belezas que conheceu e já tem um lugar favorito. Este empresário da Bélgica veio com toda a família e diz que a viagem está sendo incrível. Agora, eles seguem para o Amazonas e já sentem saudades do Rio. Obrigada, Rio! Os alunos selecionados na lista de espera do programa Universidade para Todos têm até hoje para entregar a documentação que comprove as informações prestadas durante a inscrição. O resultado da lista de espera foi divulgado na última semana e pode ser acessado na página eletrônica das universidades escolhidas. A concessão do benefício está condicionada à participação e aprovação do candidato e também à formação da turma no período letivo inicial do curso. E voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto com a repórter Mara Kenupi, que tem mais detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Mara! Olá, Carolina! Olha, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. À tarde, Michel Temer se reúne com o senador Valdir Raupi e, em seguida, com o vereador de Arassatuba, São Paulo, Jorge Carvalho. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara Kenupi. Nós ficamos por aqui. Você encontra as reportagens completas no nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho www.nr.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho